Olá pessoal, vamos fazer um exemplo agora com a Legacy API, Legacy API, utilizando um manipulador robótico, ok? Eu já estou aqui com as minhas áreas de trabalho abertas, estou com o simulador aberto, estou aqui também com o compilador Python, vamos lá. Uma coisa que nós temos que mudar, nós vamos utilizar aqui o filho encadeado, no último vídeo usamos a API remota sem encadeamento, com filho sem encadeamento. O que eu percebi, quebrei a cabeça aqui, eu usei aqui o número 19.999, então eu vou colocar aqui para vocês, vou salvar e vou rodar. No nosso caso aqui, do encadeamento, eu estou aproveitando o código Lua também, do mesmo jeito que nós fizemos com o B0, ok? Bom, veja, ele falhou aí com a conexão remota, não deu certo, houve uma falha, por quê? Porque aquela numeração não permitiu, vamos fechar, vou mudar aqui para 19.997, vou salvar novamente e agora vamos rodar. Executando, rodando, vejam que ele obedece, não precisei ligar aqui a simulação, ele já ativou, já comunicou, já está realizando a simulação. E aí finalizou, voltou para a posição inicial, nós implementamos essa parte do código que ficou incompleto no B0, você pode utilizar agora o que nós vamos fazer aqui, lá no exemplo do B0, do B0. Vamos lá, fechar aqui e vamos dar uma olhada no código, né? Vejam, então, que não muda muita coisa, mas nós temos que ter na mesma pasta, no nosso arquivo sim.py e remote api. Vamos importar o sim, vamos importar o message expecting e a biblioteca de matemática, vai ser utilizada agora, mas já vamos colocar a biblioteca de matemática, ok? Bom, aqui não muda muito, eu tenho um comando aqui para fechar todas as conexões, inicia a comunicação, se retornar na comunicação, aqui nós temos o cliente, o nosso simulador é o servidor, quando ele inicia através da porta 127.0.0.1, se ele tiver o retorno de menos 1, houve falha de comunicação, se for diferente de menos 1, houve comunicação. Aí nós temos algumas variáveis que nós colocamos aqui, definimos uma função de espera de execução de movimento, ela vai ser chamada mais aqui embaixo, espera de execução de movimento, tá? E nós temos aqui o nome do nosso manipulador, nós temos aqui o nome de P-Underlearning Army, P-Army, ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir uma nova cena, vão em Robotes, vão em No Mobile, né? Robôs Não Móveis, vão procurar aqui o nosso manipulador robótico, vocês vão clicar em cima, selecionar os mesmos passos, né? E aí, aqui está dizendo que é uma cortesia, né? Esse desenvolvimento não é meu, eu só mudei o nome aqui, tá? Para ficar mais curto, tá bom? Vamos fechar aqui, aqui está o script, você dá um duplo clique aqui no script, vai apagar todo esse script original aqui em Lua, e vai escrever um novo script. Para adiantar, eu vou fechar aqui essa cena, não vou trocar nada, não vou salvar nada. Nós temos aqui já o script pronto. Nós não mudamos muita coisa em relação ao B-Zero, porém, nós estamos trabalhando com a Legacy, API. Então, as funções vão trabalhar chamando aqueles arquivos, né? E nós vamos começar aí a comunicação, nós vamos ter aqui o uso do Message Packet, vamos fazer o requerimento, nós temos aqui o nome do sinal, o nosso PRM, ID executado, que nós temos aqui, como nós vimos lá no B-Zero, né? Nós colocamos o nome de sinal PRM, ID executado, se o programa está rodando, está executando. E aí, nós temos aqui as nossas variáveis iniciais, de coordenadas zero. Nós temos o nosso laço FOR, para poder encadear todas as nossas juntas, né? Vamos fechar aqui, e vamos ver aqui o encadeamento, tá? Nós temos aqui o encadeamento, ok? Ele vai de zero a seis, né? Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nós temos seis braços, nós temos seis juntas, em que nós fazemos aqui a movimentação. Na verdade, o sétimo seria uma garra, nós não estamos utilizando. Vamos até o Join 6, tá ok? Bom, vamos lá. Então, voltando aqui, não mudou muita coisa em relação ao BZero, nós já conversamos a respeito desses detalhes, tem alguma coisinha aqui a mais, que não era para estar aqui, mas não tem problema, não vai atrapalhar. E aí, nós aqui no final do laço, o while, eu acredito que eu não coloquei o SynthSetStringSignal. É bom colocar isso aqui no BZero, né? Dar uma acertada aqui, eu limpei, tirei o outro lá por point, só move, né? Se dados de movimento for do tipo move, ele vai executar as coordenadas. Vai executar essas aqui iniciais, posição de zero, depois vai chamar as outras posições que estão configuradas aqui, né? Nós temos o config, dados de movimento, do tipo move, e aqui tem as coordenadas matemáticas, em radianos, pacotamento de dados, MSMessagePact. E aqui nós temos umas instruções novas aqui, que faltaram lá no exemplo do BZero. Vocês podem acrescentar isso aqui, ó. Nós vamos fazer a parada aí, aquela parada, vocês podem ver aqui, ó. Vou fechar, nós vamos executar novamente, vamos dar um run aqui, certo? Vamos fazer a execução do programa. E vocês vão perceber que ele vai executar os movimentos que estão lá no programa, e vai estar aqui, programa finalizado. Isso nós não fizemos, houve uma falha lá nas linhas de programa, faltaram essas instruções aqui. Então, veja só, sim.synxStopSimulation, para parar a simulação, o sim.synxGetStringSignal, esse aqui nós já utilizamos para obter aqui a ID, o nome aí do nosso sinal, e aí vai pedir descontinuidade, né? Vai pedir para que desconecte, e ele vai fazer aqui um tempo de parada para fazer esse processo de fim de programação. Aí ele encerra aqui, finaliza. Vamos dar uma olhada nesse código aqui, ó. Nessa instrução, ó. SynxGetPinkTime. Ele recupera o tempo necessário para que o comando seja enviado ao servidor. Então, ele está dando um tempo, tá? Para que o sinal, para que as nossas instruções cheguem até o servidor. E aí encerrar o nosso programa, e não ficar num laço aí infinito. Vamos lá novamente. Então, vamos dar uma enxugada aqui para vocês verem o movimento. Vamos diminuir a tela. Vamos clicar aqui em Run. Vamos diminuir aqui também. Vejam a execução. Vejam que eu não liguei aqui. Estou usando o Python através da Legacy API, comunicando aqui com o nosso código em lua. Então, comunicação cliente, servidor. E ele executa sem precisar ligar aqui, iniciar aqui o nosso simulador. Tá ok? Então, por hoje, o que nós temos que vir aqui? O que é interessante? Primeiro, desta forma, só se aqui tiver com 19.997. Da forma do processo, método não encadeado. Nós vamos deixar aqui como 19.999. Não testei com esse valor aqui. Podemos testar futuramente. Tá ok? Não mudou muita coisa aqui nos comandos, nas nossas linhas de instruções. Acrescentamos aqui as instruções para fazer o fim, a parada do processo do nosso manipulador. Retornar, retornar à posição zero e encerrar a simulação. Ok? E no código aqui em lua, também não temos muita novidade. Ele pede os pacotes, tudo. Está ligando a nossa API àqueles arquivos que nós precisamos ter na pasta. O simpai e o nosso outro arquivo da API remota. Bom, pessoal, é isso que eu tenho. Eu vou deixar disponível para vocês todo esse material aqui. E, aos poucos, vamos adentrando o conhecimento deste simulador muito interessante e o qual poderemos fazer muitas aplicações. Tá ok? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.